Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vou começar mais esse vlog hoje, acabei de chegar do serviço Hoje eu quero fazer iogurte natural Quero mostrar dois calçados que eu comprei Um pra mim, né, que meu marido me deu de presente E outro que eu comprei pra Sarinha, pra Clara eu não comprei porque a Clara já tem Então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então pessoal, meu aniversário é quarta-feira, dia 23 de janeiro Que é o dia que eu vou liberar esse vídeo, né, que eu faço aniversário Então meu marido já me deu alguns outros presentes E ele falou, amor, vai lá escolher um tênis pra Sara, né Porque a Clara tá com três tênis, então não precisei comprar pra Clara Comprei só pra Sara E comprei um sapato pra você Daí eu comprei, daí eu vou mostrar outra coisa que eu comprei Que ele me deu, né, ele comprou e me deu Que é uma caixinha de som que eu tava querendo Porque como eu cuido das crianças lá na igreja que eu concrego Eu ajudo, na verdade, né E daí a gente não tava sem som pra colocar Indo pra eles cantarem, pra ensaiar E daí olha o que que ele me deu Uma caixinha de som Fiquei tão feliz Que ele comprou e me deu É da menorzinha, ó Tá aqui carregando, ó, coloquei no carregador pra carregar E ele me deu E eu fiquei super feliz, porque eu amo escutar rádio Até os vídeos do YouTube eu coloco nessas caixinhas Pra eu escutar mais alto Porque às vezes eu tô pra lá e pra cá não dá pra ficar carregando o celular Fiquei tão feliz, gente Muito, muito feliz E agora eu vou provar o tênis lançado Eu mostrei pra ela, vou provar e vou mostrar pra vocês Ela amou, porque a cor preferida dela é vermelho Mas então eu vou fazer aniversário Ai, vou fazer 32 anos, gente Como que o tempo passa, né Mas 32 anos, assim, muito bem vividos Muito abençoados, sabe É, poder ter as minhas filhas Meu esposo, ter a minha mãe Enfim, ter a minha família Tô bem feliz Mas eu tô gravando na segunda, dia 21 E esse vídeo vai sair na quarta No dia do meu aniversário Vou mostrar aqui as meninas pra vocês E vou pôr o tênis lançado pra ver se serviu Se serviu, beleza Se não, se ficou um pouquinho grande Daí eu troco, tá bom? Pessoal, então eu vou mostrar aqui Dois sapatinhos que eu comprei, tá Um pra Sarah Que agora vai começar as aulas E eu tive que comprar um tênis pra ela Comprei esse All Starzinho Starzinho, na verdade, né Olha Que saudade do tempo que eu usava Então eu comprei pra ela Porque como vai iniciar as aulas A Sarah, ela destrói sapatos, tá Me digam se os filhos de vocês são assim Então, ó, eu comprei de velcro Pra facilitar a hora que ela for colocar e tirar O ano passado foi uns 4 tênis que a Sarah gastou na escola E eu sempre ouvi dizer que o All Star Ele é muito bom Ele dura bastante Então eu resolvi comprar um Ela ainda tem dois aqui em casa Um tá começando a rasgar assim na frente Foi o que ela usou no ano passado Eu vou tentar dar um pontinho interno nele E o outro, o zíper aqui arrebentou Então eu vou tentar arrumar também Mas eu comprei esse aqui porque na escola dela Não pode de sandália, não pode de chinelo Tem que usar tênis Então eu comprei esse All Star vermelho Que é a cor preferida da Sarah Não sei se eu já falei pra vocês A Sarah ama Tênis vermelho Agora eu vou provar nela Esse aqui é número 27 Não sei Eu acho que vai ficar um pouquinho grande Mas eu trouxe pra provar Qualquer coisa eu troco Então eu comprei esse aqui Vai usar os outros dois E aí conforme for eu vou comprar mais um All Star Quero comprar aquele botinha, sabe? Pra ela usar na escola Espero que dure mais, gente Porque ela Detona com os tênis E Esse aqui eu paguei R$79,90 R$80,00 Daí eu ganhei esse aqui de aniversário Do meu esposo Ó, eu que escolhi, né? Olha que cor linda Esse caramelo Esse daqui é 37 Que é o meu número E olha que lindo, gente Meu marido me deu Foi R$99,00, né? Presente E ele me deu outro presente também E deu esse daqui Fiquei tão feliz Gente, meu sapato novo Olha, pessoal O tênis da Sarah Serviu certinho Eu apertei aqui Ai, depois a gente arruma aqui Tá apertado, filha? Não Deu certinho? Uhum Você gostou do tênis vermelho? Amor? Uhum Oi, titia Tudo bem? Tudo bem, Sarah? Oi, Clara Oi Fala oi pra titias Olha aqui Fala oi, titias Oi, titia Tô brincando Tá brincando? Do quê? De peixinha? Ah, tem um monte de peixinha aqui, titias E a Sarahinha tá assistindo, né, Sarah? Amor, eu já arrumei as duas bolsas das meninas, tá? Ó, pra ir pra casa da vovó amanhã Pra quem pergunta As duas ficam na vovó E a Sarah vai pra escola no período da tarde Quando começar as aulas A Clara fica na casa da vovó o tempo integral E a Sarah fica pela manhã e a tarde ela vai pra escola, tá? Então agora eu vou fazer meu iogurte Ah, e antes eu quero mostrar pra vocês o tênizinho, ó Que a Clara tem Que é... Tá novinho, ó Que esse aqui foi a minha sogra que deu Então, por isso que eu não comprei pra ela, tá? Eu sempre gosto de comprar pras duas Mas quando realmente elas estão precisando Como nesse momento a Clara não tá precisando Eu comprei só pra Sarah, o All Star E esse daqui é o que a Clara usa A Clara tem mais uma botinha Tem outro tênis Tem sandália Então, tá de bom tamanho Agora então eu vou fazer o iogurte Que eu falei pra vocês O iogurte é... Daquele que a gente comprou no mercado Que a gente reaproveita ele Vou fazer O meu kefir Como eu enjoei um pouco Eu já congelei ele, né? Só o kefir Quando eu quiser fazer Daí eu só descongele E começo a fazer novamente Então esse outro É... Esse iogurte natural, né? Que é o comum Eu vou fazer Vou mostrar pra vocês como que eu faço Só não vou conseguir mostrar ele pronto hoje Porque ele vai ficar pronto só daqui 12 horas Então amanhã quando eu gravar esse próximo vlog Eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, então eu vou fazer meu iogurte natural É... Eu não vou utilizar um litro de leite, tá? Que eu tô utilizando meio litro, ó Que eu vou fazer aquele iogurte natural Com... Com o próprio iogurte natural Comprado em mercado E daí depois eu vou utilizando É... A isca, né? Pra fazer mais Então eu vou deixar O leite dar uma amornadinha Quando eu enfiar meu dedo Eu conseguir ficar 10 segundos Eu posso desligar E já misturar já É... O iogurte Eu vou mostrar aqui pra vocês Daí vocês sabem que eu gosto bastante de iogurte, né? Então dessa vez eu vou fazer Esse mesmo iogurte aqui Mas com o leite aqui de casa E eu vou utilizar Um potinho desse pra fazer E daí conforme a gente for comendo Eu separo um desse Pra fazer o próximo E assim por diante Então vou deixar o leite Ele dar uma amornada Quando eu conseguir colocar O meu dedinho E ficar com ele 10 segundos Eu já posso colocar esse daqui E deixar descansar por 12 horas É... Nesse vlog eu não vou conseguir Mostrar ele pronto pra vocês Mas no próximo eu mostro, tá? Então deixa eu esperar ele amornada Eu já misturo pra vocês verem Ó pessoal Já consegui desligar Com a mão limpa Você vai colocar o seu dedo E você vai deixar 10 segundos, tá? Pode deixar E é... Se você conseguiu ficar Com o dedo 10 segundos lá Ele morninho Você pode já começar a preparar Então eu vou colocar Um copinho de iogurte natural Esse é integral, tá? Sem corante Sem conservante Então ele puro Então eu misturo ele aqui Ó, já coloquei tudo Agora a gente vai mexer Misturar ele bem Como eu enjoei um pouco do kefir Então agora eu tô fazendo esse Daí eu sou apaixonada por iogurte Então Pra mim qualquer um É bom Mas essa quantidade aqui, gente Se vocês quiserem fazer em um litro de leite Vocês podem fazer Mas eu tô fazendo só em meio litro Porque aqui em casa é só eu que como Eu gosto de fazer sempre Então pra não ficar muito tempo na geladeira É... Eu prefiro fazer menos E comer E depois fazer mais, tá? Então agora, ó Misturei bem, né? Pra que ele Com o fogo tá desligado, tá, gente? Agora eu já posso pôr nas tacinhas Eu separei essas tacinhas aqui Mas você pode pôr até numa embalagem maior Fica a teu critério Ó Amores, ó Deu quatro Travessinhas dessa maior E eu fiz um pequenininho Que é a isca Que eu vou utilizar pra fazer o próximo, tá? Então com o paninho, né? Eu vou cobrir bem Deixar ele assim, ó E assim eu vou pôr no meu forno Um lugar de escuro Pra começar a produzir o iogurte Então daqui 12 horas Ele fica prontinho Mas eu mostro pra vocês no outro vlog, tá? Então eu vou deixar no lugar escuro Dentro do meu forno E vou colocar, tá bom? Vamos comer o ovinho? Come pra mãe ver Que delícia o ovinho, mamãe Tá docinho, né filha? Meninas, acabei aqui de oferecer a frutinha dos meninos E quero bater um papo aqui com vocês, né? Acho que é importante, gente Falar um pouquinho do amor do Senhor Do amor de Deus Daquilo que Ele é faz por nós E isso não é pra me engrandecer Jamais, gente Pelo contrário Mas é pra incentivar você A fazer Dar o seu melhor pra alguém Pra oferecer o seu melhor Pra quem precisa Seja pro teu pai, pra tua mãe, pro teu vizinho Pra quem você não conhece O que que acontece? Lembra da faxina que eu dei no quarto das meninas Aquele dia? Acho que foi numa segunda-feira que eu gravei Faxina no quarto das meninas todinho Tirei vários brinquedos que vocês viram Eu acho que roupa eu não tirei Mas eu tirei vários sapatos Que já não serviam mais na Clara Uns 5, 6 pares de sapato, gente Que não serviam na Sara Eu falei pra vocês Eu tirei dois que eu mostrei em vida Depois eu tirei mais três Que eu falei Gente, não serve na Sara Mas se eu guardar pra Clara Vai perder Vai amarelar Vai ressecar Lembram? E eu peguei Coloquei tudo em sacos De lixo Aquele saco preto Porque eu não tinha sacola maior E guardei dentro do guarda Eu falei Pra vocês que eu Vou levar na igreja E daí eu senti Do Espírito Santo Senhor De não levar na quarta-feira Que eu ia pra igreja Falei Tá bom Não vou levar De manhã Que eu fui trabalhar Eu senti isso E de tarde Nem lembrei E fui pra igreja Quando foi na sexta-feira Eu não lembro as datas certinhas Minha cunhada falou Dani, você vê uma mensagem No WhatsApp? E eu sou uma negação Gente, pra WhatsApp Pra grupo Pra conversa no WhatsApp Eu sou zero Quando eu entro no grupo Tem aquele monto Eu vou lá Tipo, eu passo tudo E não vejo nada E daí minha cunhada falou assim Ah, tem duas crianças Que são novas convertidas E é Uma de três anos E uma de seis anos Que elas não têm nada A família dela A família dela É uma família bem humilde Se de repente Você puder ajudar De alguma forma Eu falei Ah, eu acho que eu não tenho nada Em casa Mas se eu tiver alguma coisa E daí eu vindo pra casa Peguei as meninas Minha sogra e vindo pra casa Eu lembrei das sacolas De brinquedo E de sapatos Que eu tinha guardado E daí eu fiz contato Com essa pessoa E falei Olha, eu tenho aqui em casa Né, uns brinquedinhos Mas os sapatos Eu vou lavar Porque eu não lavei ainda E a gente combina De entregar O que eu quero dizer pra vocês Muitas vezes A gente age assim Por impulsão Ah, vou fazer isso E pronto, acabou E muitas vezes A gente não dá ouvido A voz do Espírito Santo Do Senhor Naquele momento Eu pude saber Que Deus estava Falando comigo De alguma forma Que existia uma pessoa E eu lembro Que até no vídeo Eu falei assim Gente, essas meninas Tem muita coisa E naquele mesmo momento Quando eu gravei aquele vídeo Eu falei Espírito Santo Me conduza A alguma criança Que precisa ganhar isso Por mais que eu leve na igreja Na igreja eles fazem A seleção me doa também Mas eu falei isso Pro Espírito Santo Eu falei Espírito Santo Me conduza a doar Pra alguém que precisa Não que essas crianças Nem sabem Que foi eu que doei Os pais nem sabem Que eu doei Pra uma terceira pessoa Que vai doar Pra essas crianças Mas eu quero dizer Pra vocês Escutem a voz Do Espírito Santo Do Senhor Seja em qualquer forma Da tua vida Em qualquer situação Muitas vezes O Espírito Santo De Deus Tá ali Do nosso ladinho Nos conduzindo Nos conduzindo a alguma coisa Olha só Como que Deus Já estava trabalhando Eu separei quatro bonecas Duas grandes Duas pequenas Dois carrinhos Vários brinquedinhos Assim em par Porque daí Depois eu fui separar Pra cada uma Tudo em par Então Deus já estava Trabalhando comigo Lá Muito antes Eu queria limpar O meu quarto O pai das meninas Então eu quero te dizer isso Deus Ele trabalha Nos mínimos detalhes Eu fiquei mais uma vez Honrada De ter escutado A voz do Espírito Santo Do Senhor E deu tudo certo Vai ter essa atuação Até fui convidada Pra participar Né No momento Só que eu preferi não Porque eu vou estar Trabalhando também E por outros motivos Também Eu prefiro Muitas vezes Trabalhar no oculto Assim sabe Deixar Deus Me conduzir E ficar no oculto Ninguém precisa estar sabendo Porque a palavra de Deus Diz né Que a tua mão direita Dá A esquerda Não precisa ver E assim vice-versa Mas eu estou testemunhando isso Testemunho vivo Pra você Que Deus Ele trabalha nos mínimos detalhes Em qualquer circunstância Da tua vida Seja no silêncio Deus ele está falando com você Então é essa palavra Que eu quero deixar pra vocês Tá bom E eu vou encerrar Esse vlog por aqui Agora Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Foi um vlog curto Mas foi a rotina Realmente da noite De uma segunda-feira Pra vocês Tá bom Um grande beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Tá Tchau 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 Tchau